E também para ver a realidade, a realidade dos direitos humanos, e o Projeto Criança é um exemplo da realidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são muito importantes, são direitos fundamentais de todos os homens, de mulheres, são universais, são direitos que todo mundo tem e que todo mundo tem que respeitar também. Obrigada, Marcel. Obrigada pela oportunidade. É um prazer e um gosto visitar um espaço como Criança Esperança, que tem uma vantagem muito importante, que dá exemplos muito concretos de o que são os direitos humanos, os direitos humanos para nós. Que os direitos humanos não são conceitos generales, são conceitos que estão longe da nossa realidade, mas que são valores, que são os pilares da nossa vida cotidiana. E Criança Esperança é um exemplo de como aplicar os direitos humanos a cada um momento da nossa vida. Então, para nós, será um descobrimento verdadeiramente fenomenal. Muito obrigada. Obrigada. Rafaela Feliciano para o TV Espaço do Rio de Janeiro.